Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landin, bem-vindos ao meu canal Hoje eu vou mostrar pra vocês, porque eu comprei 6 coisas novas na Shein Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Uma dessas coisas eu já usei no meu primeiro dia de aula E vocês vão reconhecer Vou mostrar todas as coisas pra vocês E no final do vídeo eu vou colocar elas em mim pra vocês verem E se vocês quiserem comprar roupas da Shein, como eu Eu adoro Você tem um cupom de desconto, que você ganha desconto se você comprar E o cupom é esse aqui, usem esse desconto aqui que é o meu cupom Então vamos lá começar, porque eu tô super animada E a primeira coisa são isso aqui, gente, que eu comprei Eu vou até tirar Que são várias pulseirinhas lindas Olha Elas tão assim Tem mais uma aqui Ela é assim? E daí você coloca, tipo, todas elas na sua mão Fica super estiloso Olha, linda, linda, linda Também comprei essa roupa aqui Que eu usei ela, gente, no meu primeiro dia de aula E eu amei, 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 amei ela Olha Ela é preta e branca Eu amo essas roupas assim, metade uma coisa, metade outra coisa Também comprei aqui, olha, nessa sacolinha Este moletom, que eu achei ele muito bonito Olha isso Ó Aqui nos Estados Unidos o frio é no Natal Então, tá chegando já o Natal E vou usar esse quando estiver frio, né? Adorei Aqui dentro dessa sacola Tem um vestidinho muito lindo que eu comprei Olha só, gente E tem muitas bolinhas, olha E ele tá assim Mas quando você coloca no corpo ele não fica, tipo, tão assim, tá, gente? Mostrando muito o peso Não mostra nada, tá bom? É informação demais, galera Comprei também esse aqui Que eu também acho que é outro vestidinho Faz tempo que eu comprei Ele chegou agora em casa Eu também lembro Ele chegou Ele é de amarrar Ele é de amarrar do lado, calma Não, o corpo você vai entender Ele é tipo um roupão É Sabe aqueles roupão que você usa? Ah, não sabia que ele é de amarrar Vamos ver como vai ficar no corpo? É, ó Fica assim, gente Porque ele é um roupão Vira do outro lado pra eles verem Não, Fábio, ele não é um roupão Ele tem um jeito de ser um roupão, mas não é Tá bom E também eu comprei esse aqui, gente Bem cringe Cheio de flor nele Olha Eu acho que ele é muito curto Vamos ver no corpo? Vamos Então bora lá Vamos Bora lá, gente Vamos 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 Com vocês look 1 Que é o preto e branco Eu amo muito esse look Eu gosto muito de camisetão As camisetas vêm lá embaixo E eu sou apaixonada desse look Look 2 É um moletom Olha só Eu amei muito ele O último look que eu vou vestir pra vocês O resto Vocês tem que ir lá no meu Instagram Que daí eu vou usando ele E daí vocês vão ver Então Meu Instagram é Fabiana Landin Underline Eu adorei esse Olha só Dá uma rodadinha Olha, gente É um pouquinho degotado Mas eu vou arrumar aqui Vou dar um pontinho aqui Isso, senhor Isso E aí vai ficar assim, gente Olha que legal Gostou, Fabi? Amei E, gente Comenta aqui Qual que foi o look que você compraria Não precisa ser um look que eu vestir aqui Mas comenta qual que foi o look que você mais gostou Que eu mostrei Ou que eu vesti É isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa seu like Se inscreve no canal Beijinhos da Fabi E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto